E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natale. Então quer dizer que Bragg Tillerson levou do presidente Trump um pé no traseiro e deixou pela porta dos fundos o Departamento de Estado. Tillerson tem 65 anos e uma fortuna pessoal de 300 milhões de dólares. Ao ser convidado para chefiar a diplomacia americana, ele era presidente mundial da Exxon, uma das gigantes do petróleo. Dentro do conservadorismo americano, Tillerson se transformou num funcionário de estilo civilizado. Confiava nas informações que recebia dos seus subalternos, que são gente muito competente. Mas Donald Trump sempre teve como fonte de informação sobre políticas internacionais os programas da Fox News, uma rede de TV a cabo que destila ódio e preconceitos. E vejam que curioso, a cada trombada entre Trump e Tillerson, era Tillerson quem tinha razão. Eu vou dar para vocês três exemplos. O primeiro, a diplomacia americana acredita nos relatórios técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica, que desmentem a alegação de que o Irã está produzindo a bomba atômica. Um segundo exemplo, Tillerson era contra a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, assinado para evitar o aquecimento global. E um terceiro exemplo, Tillerson acreditava que era preciso dialogar com a Coreia do Norte, em lugar de ameaçá-la dia sim, dia não, por causa do programa nuclear e dos mísseis que ela produzia. No lugar de Tillerson, Trump nomeou a diretora, o diretor da CIA, Mike Pompeu. E para o lugar de Pompeu vai uma mulher, uma extremista de direita chamada Gina Haspel. Pompeu e Haspel tem uma característica comum. Os dois são abertamente favoráveis à tortura. A CIA cometeu muitos crimes contra a democracia e contra a humanidade. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o Departamento de Estado, que é a casa da diplomacia dos Estados Unidos, é um contrapeso respeitável ao estilo deixa que eu chuto que Donald Trump sempre pratica. Há alguns meses, numa reunião a portas fechadas, aliás, dentro da CIA, Rex Tillerson afirmou que Donald Trump era um idiota. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Tillerson tinha toda a razão. É assim que o mundo gira. Boa noite.